Olá, Cassino Vitenkur, pelo Abertura de Mercado, um bom dia a todo mundo aqui do Investir com Simção. 8h54 da manhã do dia 9 de 2 de 2024, estou correndo aqui para poder pegar a teleconferência da Sanepar. A gente tem vídeo de organização do canal aqui na descrição desse vídeo. Eu começo com um disclaimer, que eu vou falar que nada mais é do que a minha opinião sobre investimento. A forma como eu invisto não é, de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem negativo para o portfólio, pânico generalizado sem qualquer fundamentação, a meu ver, como postado no stories do Instagram. Está um volume forte. Acontecimentos, a gente tem a precificação da Priner, que saiu do follow-on da Priner, que saiu agora de manhã. 11h44 por ação, levantando 90 milhões, acho uma parcela bem pequena ali para justificar um follow-on, mas não um problema propriamente só. Não sei se era o melhor jeito de levantar esse capital. Marra Energy, aquela que propôs a fusão entre a parte ashore da 3R Petroleum e da Petro Recôncavo, propondo ele instituir o conselho da 3R para justamente facilitar, parece que é isso, para facilitar ali a aprovação da tentativa de fusão com a Petro Recôncavo. Banco do Brasil, vindo com resultado consistente, casado com as análises que a gente faz, e elevando ali o payout. Payout é o percentual do lucro líquido, nesse caso, que é pago como dividendo de 40% para 45%, que deve causar um pouco mais de distribuição dos dividendos para os próximos períodos. Polícia Federal avançando em níveis mais altos vinculados ali à tentativa de golpe agora, mais confirmado de fato de ter sido algo estrutural, desculpa, estruturado. Eu não vou ficar aqui comentando X ou Y, porque isso aqui não tem propriamente efeito sobre o mercado financeiro, bolsa de valores ou economia em geral. Isso aqui eventualmente pode ter efeitos para o longo prazo, de mudanças políticas, mas não dá para ver isso daí agora ou avaliar isso daí agora. O ponto é que vai ter uma cacetada de podcast compondo a tese do final do dia de hoje e ali vai ter tudo quanto é informação apurada de várias fontes, jornalistas diferentes. E aí a galera, quem quiser, pode ir a fundo, tem muita, muita, muita informação. Ainda saindo o tempo todo, a mais impressionante delas, um vídeo, basicamente, gravaram o planejamento da coisa com um todo. Então gravaram o planejamento de um crime, certo? A gente vai assaltar o banco e blá blá blá, não sei o que, só que aqui foi um golpe, a tentativa de um golpe militar. Então, assim, é impressionante. Podcasts, mais podcasts ali vão ser expostos no CAT, no compondo a tese. CPI e PPI da China com queda novamente. Então, preço ao produtor e ao consumidor mostrando a continuidade, reforçando a continuidade do arrefecimento do crescimento chinês. Está a Cielo no índice dela de varejo, vendo queda de 0,5% no varejo em janeiro. Nada que preocupe, aquela oscilação consistente ali que a gente está vendo em vários setores da economia, um pouco melhor, um pouco pior, indo numa direção ali robusta, mas nada que levante novamente a pressão inflacionária. E a gente tem o IPCA, o índice oficial de inflação aqui do Brasil, vindo em 0,42% em janeiro. Então, os últimos 12 meses, que eu acho que é a parte mais relevante, vindo em 4,51%, abaixo dos 4,62% dos últimos 12 meses fechado em dezembro, o ano de 2003. Reforçando a continuidade do arrefecimento inflacionário, que para a gente é bem positivo e deve manter os juros caindo paulatinamente por algum tempo ainda. A gente já tem, inclusive, as próximas duas reuniões contratadas ali pelo cupom de redução de mais 0,5% pelo menos. Ativos que eu estou observando mais de perto, dado o pânico generalizado e sem qualquer sentido de ontem, virtualmente todo o portfólio. Daí dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ela falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre ela tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende com essa bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo, nos vemos mais tarde no Combo da Tese. Certo? E no meio aí a gente vai ter vários shorts e reels, até porque tem resultado que saiu aí que eu não consegui ainda dar uma olhada por cima e que a gente teve análise do trimestre anterior, então eu devo dar uma comentada por short e reel. Valeu, galera, beijão!